Entende, doutor? Eu entendo, senhora Luciana. A dificuldade para respirar, dor no ouvido, febre, tudo isso é bastante desconfortável mesmo. Mas basta seguir com esse tratamento que seu filho logo melhora. Ai, que bom, doutor. Mas o que ele tem exatamente, hein? Bronquite e otite média, né? Muita gente está passando por isso com esse clima. É, mas não é, porque sempre é a mesma coisa, doutor. Ele já tem dificuldade para dormir mesmo, porque ele ronca muito. Mas agora, essas dores de ouvido, e piora demais, né? Eu perdi a conta de quanto antibiótico ele já tomou. Só a moxicilina umas sete vezes ao ano. Certo, ele tem otite com muita frequência. Ah, quase todo mês. Além dessa ronqueira, sabe, tem um catarro verde também. Bom, é bastante frequente. Você acompanha com otorrino? Sim, mas hoje eu quis vir aqui para você para ver se a gente faz alguma coisa logo, né? O ronco a gente já descobriu que é porque ele tem uma, como é que é mesmo? É hipertrofia, hipertrofia de adenoide. Talvez ele tenha que operar, mas otite, sinusite, febre frequente, bronquite. O otorrino falou para levar num pneumologista, ou então num imunologista. O que o senhor acha, doutor? Eu acho que é importante a senhora continuar acompanhando com o otorrino e procurar um pneumologista mesmo. Ah, eu vou fazer isso. Estou só imprimindo a receita, tá bom? Tá bom. Doutor, enquanto isso, eu acho que eu vou lá dar um pouco de atenção ou uma aguinha para o Felipe, pode ser? Claro, claro. Fica à vontade. Estamos mal hoje, hein? Como é que é? Eu, como sua consciência, não posso deixar isso passar. Isso o quê? Você não ouviu o que ela disse? Que o menino tem hipertrofia de adenoide, que tem várias otites por ano, bronquite, sinusite, febre... Ouvi. Você não percebeu que ele é macrocefálico? Isso não te diz nada? É, a queixa principal era infecção, mas realmente ele pode ter uma doença de base. O caso dele pede uma atenção especial. É fato. É fato, mas no PS eu poderia talvez encaminhar para um neuropediatra ou um geneticista. O tema doença metabólica e diagnóstico diferencial te diz algo? Nesse caso... Pode ser, mas como? Mucopolissacaridose? Ufa! É, eu acho que nesse caso, por desencargo de consciência, eu vou observar novamente o paciente. Perfeito. Filhinho, fica aqui um pouquinho que a mamãe vai conversar com o doutor, tá bom? Olá, doutor! Bom, senhora Luciana, eu quis observá-lo novamente porque a senhora mencionou a hipertrofia de adenoide e os episódios recorrentes de broncoespasmo. Então, achei importante analisar melhor todo o quadro. Nós temos sempre que verificar todas as possibilidades para buscar uma precisão no diagnóstico. Com certeza. Me parece que o Felipe tem o pescoço um pouco reduzido e a cabeça maior que a média da idade dele. Ah, sim, teve um médico que falou alguma coisa assim, mas disse que era só para observar. Então, considerando o comprimento do pescoço e a dimensão da cabeça, junto com os problemas respiratórios, a otite e a sinusite, é muito importante que a senhora leve o Felipe para uma consulta com o doutor Martins, que é geneticista. É necessário que ele faça um teste para investigar outras possibilidades. Ah, certo, mas como é que eu chego nesse doutor? Bom, eu vou te explicar tudo, tá bom? Eu tenho um material informativo que eu vou te passar. Ah, obrigada, doutor! Imagina, não precisa agradecer. Câmara